Gente, eu não sei por onde começar. Não, mentira! Na verdade eu sei sim. Atenção aqui agora para a notícia que eu acabei de receber no meu celular, fonte quentíssima, porque eu recebo altos recados para poder transmitir ao vivo para você. E após Jair Messias Bolsonaro ir para a embaixada da Hungria, fontes quentíssimas que só falam a verdade, me contaram que ele provavelmente pode ter aí uma preventiva decretada. O que? O STF disse que não é crime, é só provocação? Droga! Tá, esquece isso aí. Na verdade, nós vamos falar agora do presidente Lully e do Lacron, que viraram meme após fazer um ensaio de casamento em fotos, e eu mostrei para eles, eu mostrei para a Janja, Janja mostrou para o Macron que bateu na perninha e falou, ó meu Deus, asmoei. O que? A cesta de Páscoa aumentou? Droga! Então, vamos falar aqui agora da Páscoa. Assim, se você quer comprar um bacalhau, você vai comprar um bem grande, porque está sobrando pra caramba, porque as coisas aumentaram bastante de preço, então não é todo mundo que está comprando, né? Então, sim, você pode comprar um negócio muito bom, porque tem muito pra vender. Jornalismo profissional atestado pelo Ministério da Verdade. Olá, amigos, bom ou não? Bora pra ver mais um vídeo? Eu sou a Ângela, sou de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Bom, sexta-feira da paixão, dia de lembrar um dos maiores acontecimentos da humanidade, o dia que Jesus deu a vida por você. Ele não precisava, mas ele fez mesmo assim, e como já dizia a música, prova de amor maior não há. Sexta-feira da paixão, dia que muita gente tira pra reflexão, pra ficar com a família. Política não é algo que chama muita atenção perante o porte da data. E é justamente quando eles acham que você não tá vendo que um monte de coisas acontecem. Se você não faz ideia do que eu tô falando, fica sussa. Eu vou te atualizar. Com o perdão do trocadilho, separa a pipoca, fica confortável, e bora lá. Beleza, vamos ao que você não deve ter visto. Mas antes, eu vou contextualizar. O ano era 2018, e a Suprema Corte se reuniu pra decidir, por unanimidade, sobre a restrição do foro privilegiado. Isso quer dizer que todos os ministros da Corte Suprema votaram para que somente processos de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo deveriam ser avaliados pelos magnânimos. Há seis anos atrás, esse foi o entendimento firmado por todos eles. Pois bem, estamos em 2024, e bom, as coisas estão meio diferentes, né? Já que estamos assistindo de forma repetitiva, várias pessoas que não possuem foram privilegiados sendo julgados pela Suprema Corte. E eu achei que isso faria os juristas ficarem meio Maria do Rosário das Deias. Por que é isso aqui? Mas não, a grande maioria ficou calada ou disse que era isso mesmo, bora salvar a democracia. Só que tem um negócio, galera, lei é lei. Não pode fazer curva, porque se a gente for mudar a lei de acordo com o réu que se apresenta, imagina a insegurança política, jurídica que esse país poderia viver? Até se é, eu disse poderia viver, eu não disse que vive, pelo amor de Deus, não sou doida, né? Democracia pujante. Uhul. A Suprema Corte já mandou seu entendimento assim antes? Rapidinho? No meio de, sei lá, repercussões midiáticas? Já. Em 2016, por sete votos a quatro, a Suprema Corte decidiu que se o réu fosse condenado na segunda instância, ele já deveria começar a cumprir a pena. E vocês lembram do sentimento que a impunidade ia acabar, que estava pulando no peito, né? Pois é. Dois anos após essa decisão, em abril de 2018, Lula era preso pela Polícia Federal porque havia sido condenado em segunda instância. Porém, em 2019, ano que Bolsonaro assumiu o cargo de presidente da República, três anos após a jurisprudência firmada por sete a quatro, a Suprema Corte se reuniu para discutir o assunto novamente e dessa vez por seis a cinco, eles decidiram que não, que não era para prender após segunda instância, não, só depois do trânsito em julgado, meu filho. E quem gostou dessa decisão foi o Lula, né? Afinal, foi baseado no novo entendimento da Suprema Corte que um juiz mandou soltar o Lula. E assim foi feito. É, eu sei. Pois então, voltando para 2024, sexta-feira da paixão. Eu confesso que eu fui surpreendida com a notícia que nossos ministros... Mais lindo, esses iguti-guti dos ministros. Estavam votando em plenário virtual, ou seja, sem discussão pública do assunto, em plena sexta-feira da paixão, a ampliação do foro privilegiado. O entendimento a ser votado agora é o seguinte, o foro privilegiado deve ser mantido mesmo após a autoridade deixar o cargo. E isso valeria para casos de renúncia, não reeleição, cassação, entre outros. O completo oposto do que foi decidido em 2018. mas se você ainda não entendeu, eu vou dar um sapo para você. A Suprema Corte está decidindo nesse momento por cinco votos favoráveis a que, mesmo depois que a autoridade perca a função pública e assim a prerrogativa de foro, ela continue com o seu processo na Suprema Corte. Aí você pode se perguntar, nossa, mas por que que isso está acontecendo justo agora? Então, eu vou deixar a Cartanher de falar, porque eu tenho medo da democracia no Brasil. Vamos assim, você clara, tá daquele jeitão, né? Vamos dar nomes aos bois? Dê a mulher. Dê a mulher aos bois. Quando você vê a mudança que está em discussão, lembrando que essa mudança foi colocada em votação na Sexta-feira Santa pelo Plenário Virtual, quem é que pode se beneficiar disso ou ser afetado diretamente por isso? O Jair Bolsonaro, por exemplo. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro foi presidente durante quatro anos, ele tinha o foro privilegiado, mas pela lei que está em vigor desde 2018, qual é a regra de 2018? O cidadão, ele é investigado enquanto está naquele mandato ou naquela função, naquele cargo, né? Por crimes que tenham sido cometidos em função daquele mandato ou da função do cargo, não é? Saiu do cargo porque não foi reeleito, porque concorreu a outro cargo, porque se aposentou, ele perde o foro. O que aconteceu com o Bolsonaro no dia 31 de dezembro de 2022, ele deixou de ser presidente? Tecnicamente, ele perde o foro privilegiado. Tecnicamente, não, ele perdeu. O que que essa mudança, né? Que o Gilmar Mendes propôs ao Supremo faz o seguinte, olha, os casos, os inquéritos do Bolsonaro que estão no Supremo estão por quê? Por quê? Outras pessoas investigadas têm foro. Se uma pessoa naquele inquérito tem foro, carrega todas as outras, carrega, por exemplo, o Jair Bolsonaro, que tecnicamente não teria mais foro. Tecnicamente, ele não tem mulher. uma mudança do Gilmar Mendes, proposta pelo Gilmar Mendes e atacada por todos esses outros ministros, né, inclusive o Flávio Dinho, etc, o que que acontece? O Supremo está se blindando contra ações, recursos, questionamentos da defesa do Bolsonaro, que em determinado momento pode dizer, ah, não, ele agora não tem foro, tem que sair do Supremo e isso vai virar um embrólio, uma discussão, aí vai para a imprensa e vira uma espuma enorme. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Segundo a Catanheide, a Suprema Corte está se blindando de recursos da defesa de Bolsonaro, que em determinado momento pode dizer que ele não tem foro privilegiado e o processo tem que sair do Supremo. Mas eu também achei engraçada a hora que ela fala, quem pode ser o beneficiado ou afetado por isso? O Jair Bolsonaro, por exemplo. Por exemplo, filha, não conseguiu pensar em mais ninguém? Super discreta você. Votaram pela blindagem do Supremo em continuar julgando Bolsonaro, Gilmar Mendes, Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que mesmo após Barroso pedir vistas, antecipou seu voto. Sim, Barroso pediu vistas porque ele precisa de mais tempo para pensar, vou processar esse negócio. E é isso aí, democracia brasileira. Gostoso demais, né? Nessa mesma sexta-feira, o magnânimo Alexandre de Moraes. Eu não aguento. Alexandre, a lei. Tô rindo com respeito de sempre, tá? Povo que me monitora. É só reflexo da quinta série B que não me deixa. Respondeu ao recurso feito pela defesa do presidente Bolsonaro pela devolução de seu passaporte para que ele pudesse ir até Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E aí, Alexandre respondeu que não. Um choque para mim, confesso. Só tem um probleminha nisso tudo. A mídia noticiou a negativa, chocante, do ministro, antes mesmo dos advogados constituídos pelo presidente Bolsonaro serem intimados de qualquer nova decisão do tema. Aí o Fábio Weigarten, um dos advogados do presidente, foi até o Twitter dizer das duas uma, ou vazaram a decisão e vamos apurar ou eu vou pedir a inclusão do jornalista no inquérito das fake news. O tempo dirá. Vamos aguardar. E ele postou isso porque... Entenda, galera. As decisões da Suprema Corte estão chegando às mãos dos jornalistas antes mesmo dos advogados terem acesso. Os advogados estão sabendo do resultado de seus recursos pela rede Lully. E isso não parece uma loucura para você? O juiz se comunicando primeiro com a mídia do que com a defesa de forma direta? Mas não é loucura não, menino. Isso é coisa de um país que está em luta pela democracia e pelo Estado democrático de direito. Mas ainda falando de coisas que aconteceram na sexta-feira da paixão, uma data tão cara e importante para nós cristãos, foi uma postagem do MTST. Mas antes, claro, o contexto merecido. Em 9 de março de 2022, Lully disse que MTST seria protagonista no seu governo. E aí, beleza, né? Porque na sexta-feira da paixão, o MTST achou de bom tom ir para o Twitter e postar a imagem de Jesus crucificado com soldados embaixo dizendo bandido bom é bandido morto com a seguinte legenda. Boa sexta-feira santa. Eu não vou pôr a imagem aqui, galera, mas se você quiser ver, ela está em todo o Twitter. Só que eu achei importante vocês saberem que isso aconteceu. Até porque o Lully pretende se aproximar dos evangélicos visando 2026. E só a título de curiosidade, Guilherme Boulos, que quer ser prefeito de São Paulo, era líder do MTST, como podemos ver nessa reportagem da Rede Lully, né? Para não ser acusada do crime gravíssimo de fake news. Estou usando a Rede Lully. Apesar que, caso vocês não saibam, fake news não é crime. Sério, eu sei que tem inquérito com nome, várias acusações na mídia usando esse termo fake news, mas não é um crime capaz de punir alguém pelo simples fato de não ser crime. E você acha que eu estou tirando isso aí da Constituição, né? Também, mas eu não seria juninha de usar apenas a Constituição para afirmar tal coisa, né? Eu tenho algo muito mais poderoso que isso. Eu tenho uma matéria da mídia a respeito. O rompimento da Mind 8 com a banca digital após escândalo de fake news. E aqui nós estamos falando do caso da Jéssica, que acabou tirando a própria vida após ser exposta por perfis de fofoca, que incluem o garoto do blog e a Choquei. Mas você sabe o que vai acontecer com essas páginas segundo a polícia que investiga o caso? Deixa eu abrir aspas para a matéria. De acordo com a polícia, as páginas de fofoca incluindo Choquei e Garoto do Blog não serão indiciadas porque disseminar fake news ainda não é crime no Brasil. Fecha aspas. Vocês entenderam? A polícia diz que nada vai acontecer com esses perfis porque disseminar fake news não é crime no Brasil. Mas quando é com a gente, é assim que funciona. Investigada por fake news, influenciadora pede socorro no Senado. Então, pela lógica que a polícia aplicou a Choquei, eu estou sendo investigada por um não crime? Só perguntando porque a democracia me confunde. Mas tudo bem, você não viu todas essas coisas porque você estava muito ocupado assistindo ao noticiário informando sobre a pior crise de dengue já registrada na história segundo a OMS. Não? Você não viu que os hospitais colapsaram? Que até com o mandato judicial conseguir uma CTI está levando dias? Eu vi isso ontem com uma pessoa muito próxima em falência renal entubada em coma com o mandado na mão lutando para conseguir uma vaga. Eu vi minha sobrinha de três meses com pneumonia ter 40 pessoas na sua frente para atendimento. Os hospitais colapsaram, galera. Mas ninguém está falando disso. Não tem contagem de pessoas que estão perdendo a vida no Jornal Nacional, não tem filmagem de hospitais e quadro no Fantástico. Também não tem Drauzio Varela para cobrar o presidengue. Então você também não deve ter visto que focos de queimada na Amazônia aumentaram 49% em março. Além dos recordes batidos em fevereiro, é claro. Você não viu porque não tem artista incomodado fazendo musiquinha, fazendo campanha? Não tem Hulk, não tem Greta, não tem DiCaprio? Ninguém liga. Na mídia você também não viu porque eles estavam muito ocupados cobrindo a vinda do Lacron, presidente da França ao Brasil, para que um álbum de casamento fosse produzido e virasse meme na internet e você não repercutisse o rombo das contas públicas. Mais um recorde histórico para fevereiro. Vai tocar musiquinha no violão, tá chade? E sobre a vinda do Lacron, o Brasil eu achei genial. No momento em que o Lully está tomando tamancada até do Maduro, trazer uma distração internacional para o Brasil. Ajuda a mudar o foco, né? Até porque a galera só estava falando de pesquisa que saiu essa semana mostrando que se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro seria eleito. E a Michelle estava empatada no caso do Bolsonaro estar inelegível. Tempos difíceis para o petismo. Requião que acabou de abandonar o PT que o diga, né? Portanto, bora mudar de assunto e falar do presidente da França no Brasil, recebido pela ministra dos povos originários, pela deslumbrada da República e pelo Lully. O plano era mostrar o quanto eles estavam todos preocupados com a Amazônia, mas não foi mencionado o recorde de queimada. Não, claro que não. Por quê, né? Por quê? A verdade é que enquanto o Lacron estava aqui, ninguém sabia exatamente o que estava rolando. Na hora, eu só achava que era uma tentativa de melhorar a imagem internacional do Lully que ficou mega manchada com as opiniões sobre Israel e sobre a Ucrânia. Um verdadeiro anão diplomático. Mas quando ele foi embora, a gente entendeu tudo. E eu vou resumir para você de um jeito que você vai entender. Sim, eu vou dar contexto. 70% da energia da França é nuclear e depende de urânio. A França tinha como seu maior fornecedor de urânio Níger, um país africano que foi colônia da França até meados dos anos 60. Porém, em 2022, um golpe de Estado foi dado no Níger e imagens da população queimando as bandeiras da França e gritando o nome do Putin começaram a circular aos montes na internet. ou seja, fiofós franceses foram trancados porque se o Níger parar de mandar urânio para a França, ela literalmente apaga. Beleza, agora vamos saber o que o Macron veio fazer aqui no Brasil além de salvar as girafas da Amazônia? Por energia nuclear, governo brasileiro vai assinar acordo com a França para explorar urânio. Gente, o Macron veio tentar resolver seus problemas no Brasil e eu teria achado genial se a Rede Lula não tivesse publicado essa matéria aqui há dois meses atrás. Maior mina de urânio do Brasil promete empregos, mas especialistas apontam risco de contaminação de águas, chuvas ácidas e até casos de câncer. Como retomar os projetos de indústria nuclear do Brasil era um projeto de Bolsonaro desde o início do seu mandado? É super fácil você achar matérias no Google como da BBC contando do receio da contaminação das águas e dos solos do Brasil com essa atividade. Mas agora com o Lula e presidente quem liga? Quem quer nosso urânio é a França e ele quer salvar os ursos panda da Amazônia. Então você provavelmente não vai ver mais matérias como essas em circulação. A questão aqui é que Macron quer algo de nós só que nós também queremos algo dele. Queremos que ele destrave o acordo do Bercosul com a União Europeia que ele está melando desde 2020. então fica fácil eu te ajudo com urânio você libera o acordo Mercosul e União Europeia e está tudo sussa. Certo? É o que qualquer presidente não vassalo faria usaria moeda de troca. Mas no caso do Lula nós vamos assinar um acordo permitindo a França explorar urânio no Brasil e em troca vamos ter que ouvir o Macron dizendo em solo brasileiro que o acordo Mercosul e União Europeia é ruim para ele mas que é ruim para a gente também viu ele disse é ruim para mim e ruim para você e você sabe quem foi que rebateu essa pepita de estrume argumentativo? Ninguém a mídia nem criticou só noticiou e fez de conta que não aconteceu mas fica tranquilo é tudo para salvar a Amazônia ai a democracia né quase que eu esqueço é para salvar a Amazônia e a democracia só confia para finalizar a EF interrompeu cobranças do Lulinha filho do Luli pela Receita Federal no âmbito da Lava Jato porque se anulou para um tem que anular para todo mundo né e como não vai ter cinco minutos no Fantástico sobre o tema as pessoas vão continuar não se importando e sete anos depois Wesley e Joesley Batista voltarão ao Conselho de Administração da JBS assim como Odebrecht e Andrade Gutiérrez voltarão a Abril e Lima e assim sem questionar sem reclamar e assistindo a Daniela Lima sorrindo enquanto ela anuncia o aumento na inflação dos alimentos apontando a inflação do arroz em quase 30% em 2024 nós vamos salvando a democracia no Brasil e se você achar ruim já sabe guarda para você dissidentes não costumam ter opiniões bem aceitas como em toda democracia relativa e galera eu vou te convidar novamente a conhecer o meu site o teatualizei.pp é lá que você que curte o meu trabalho me financia para continuar apostando aqui e agora lá porque é isso que eu ofereço em troca da sua ajuda um conteúdo exclusivo com o deboche nossa quase que eu falo deboche né e ninguém pode debochar numa democracia com o humor de sempre galera com o humor de sempre mas com fatos que não dá para negar só porque os fatos não agradam trilogia das revoluções vermelhas está lá para mostrar que nada começou ontem e é por isso que nós não vamos parar amanhã nem ano que vem nem daqui cinco anos o que começou não pode mais ser parado nós acordamos graças a Deus e nunca mais as coisas serão como antes o golpe que eles nos acusam de dar nós realmente demos mas foi quando nós decidimos conversar com nossos filhos e amigos sobre política nós golpeamos a espiral do silêncio e ninguém nunca mais vai nos colocar em uma caixinha porque se não nós quem e essa foi uma dura lição aprendida por todos nós portanto se você quiser e puder por dez bonouros por mês a gente faz essa troca tem aplicativo para Android e está super bonitinho e fácil de mexer vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já galera muito obrigada só que agora eu quero saber de você você ainda está ficando chocado com tanta democracia me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você ainda não é inscrito aqui no meu canal meu amigo se inscreve deixa seu like mas se inscreve mesmo porque a gente está quase batendo dois milhões de seguidores e você já sabe acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante a gente volta beijos galera fui